Coloque-se em pé que vamos receber o Josué que vai fazer a oração, que vai receber a irmã Eliane para trazer a palavra nesta noite Receba o servo de Deus, agradecendo a Deus por tudo meu irmão, por tudo que Deus tem feito, palmas que louvam o nome do Senhor Jesus Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Todos se colocam de pé, vamos fazer um minutinho de oração Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento de oração Senhor, venha abençoar Senhor a cada vida Senhor Venha libertar seus corações Senhor, venha quebrotar seus corações enturecidos Ah Senhor meu Deus, venha usar os seus braços nesta noite Senhor, este misericórdia Senhor Venha de misericórdia de cada um Senhor, neste momento Senhor, faça segundo a sua palavra, faça segundo o seu querer, faça segundo a sua vontade Senhor Venha de misericórdia Senhor, venha de compaixão divina Senhor, venha libertar Senhor, venha salvar Senhor, venha purificar os corações Senhor Venha de misericórdia Senhor, venha liberar 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 Senhor, ven Palmas e glória a Deus Graças a Deus Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém? Graças a Deus é noite de bênção É noite de vitória hoje aqui na casa do Senhor Graças, estou muito feliz Aleluia por estar mais um dia Na presença do Senhor Como diz o salmista Davi Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor É motivo de nós estarmos alegres Nesta noite Porque mais um dia o Senhor nos livrou das garras do adversário Porque sabemos nós O adversário luta contra nós às 24 horas Buscando ver a nossa queda A nossa derrota Mas aqui estamos Porque o Senhor tem cuidado de nós É motivo de glorificar Se alegrar na presença do Senhor nesta noite Amém? Glórias a Deus Vamos já meditar na palavra do Senhor nesta noite Em nome de Jesus Cristo Para o aumento da nossa fé Nesta noite em nome de Jesus Vamos ler aqui no livro de externo Capítulo 4 Aleluia Jesus Louvada e engrandecida É o nome do Senhor Para o aumento da nossa fé nesta noite Aleluia Jesus Que tudo nós alcançamos É através do esforço É através da oração Da santificação a Deus Nosso Pai Acorde e diz na palavra dele Que sem a santificação Ninguém verá o Senhor Então é necessário nós santificarmos A nossa vida ao Senhor Livro de externo Capítulo 4 Amém? Todos encontraram a palavra do Senhor Vamos meditarmos todos juntos Na palavra do Senhor Nesta noite Aleluia Glórias a Deus Desde já Eu agradeço a presença De todos os irmãos Aqui presentes Nesta noite Que vieram se alegrar conosco Nesta noite Nesta noite De louvor e adoração Ao nome do Senhor Porque o Senhor Habita no meio do louvor Através do louvor O Senhor Saro O Senhor Liberta O Senhor Cura O Senhor Transforma Porque o louvor É uma mensagem Cantada Ao nosso coração Glórias a Deus Deus abençoe a presença De todos Aqui nesta noite Todos encontraram a palavra do Senhor Livro de Esther 4 Glórias a Deus Versículo 1 Aleluia Nos diz a palavra do Senhor Vamos meditar na palavra do Senhor Quando Mardoqueu soube Tudo quanto se havia passado Rasgou Mardoqueu Os seus vestidos E vestiu-se de um saco com cinza E saiu pelo meio da cidade E clamou com grande e amargo clamor E chegou até diante da porta do Rei Porque ninguém vestido de saco Podia entrar pelas portas do Rei E em todas as províncias Onde a palavra do Rei E a sua lei chegava Havia entre os judeus Grandes lutos com o genjum E choro e lamentação E muitos estavam deitados Em sacos em cinza Então vieram as moças de Esther E os seus eunucos E fizeram-lhe o saber Do que a rainha muito se doeu E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu E tirar-lhe o seu saco Porém ele não a aceitou Então Esther chamou a ataque Um dos eunucos rei De que tinha posto na presença dela E deu-lhe mandado para Mardoqueu Para saber que era aquilo E para que E saindo o ataque a Mardoqueu A praça da cidade Que estava diante da porta do Rei Mardoqueu lhe fez saber Tudo quanto lhe tinha sucedido Como também ofertas de prata Que a mãe disseram Que daria para os tesouros do Rei Pelos judeus Para os lançares e a perder Também lhe deu a cópia da lei Escrita Que se aplicaram em Susã Para os destruir Para os mostrar a Esther E lhe fazer saber E para lhe ordenar Que fossem ter com o Rei E lhe pedisse A suplicaste a sua presença Pelo seu povo Veio pois ataque E fez saber a Esther As palavras de Mardoqueu Então disse Esther A ataque E mandou-lhe dizer a Mardoqueu Todos os servos do Rei E o povo das províncias do Rei Bem sabem que todo homem ou mulher Que entrar ao Rei No pátio interior Sem ser chamado Não há senão uma sentença de morte Salvo o Rei E estender para ele O certo de ouro Para que viva E eu estes trinta dias Não sou chamada Para entrar ao Rei E fizeram saber a Mardoqueu Para tal tempo Como este chegaste a este reino Então disse a Esther Que tornasse a dizer a Mardoqueu Vai e a Junta Vai e a Junta A todos os judeus Que acharem Susã E jejumai por mim E não comeis nem bebeis Por três dias Minhas moças Também assim jejumaremos E assim irei ter com o Rei Ainda que não és segundo a lei De que perecendo pereço Então Mardoqueu foi e fez Conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou Amém? Glórias a Deus Peço para que o Senhor Venha falar contigo nesta noite Por intermédio desta palavra Senhor meu Deus e meu Pai Acabamos de meditar na Tua palavra Neste momento, ó Pai Agora o Senhor Venho falando ao meu coração, ó Pai Para meditar aqui neste texto sagrado, ó Deus Acabamos de meditar na Tua palavra Neste momento, ó Pai O Senhor que nos sonda e nos conhece, ó Senhor Deus Fala comigo, fala com a Tua igreja nesta noite Através da Sua palavra Em nome de Jesus Cristo Amém, Jesus, amém Graças a Deus Acabamos nós, aleluia Jesus De meditar na palavra do Senhor Neste momento, aleluia Nesta noite A qual sabemos aqui Esse texto sagrado, aleluia Jesus Vem dizendo a palavra do Senhor Que Mardoqueu, aleluia Que Amã, aleluia Foi exaltado ali Foi grande, era grande Ali naquele lugar, aleluia Glórias a Deus Mas foi decretado uma lei Para que todos se prostassem E adorassem, aleluia A Amã Mas, aleluia Tinha ali Mardoqueu Que era judeus, aleluia Agora ele não prostava E não adorava, aleluia Glórias a Deus Porém ele era um povo judeu Aleluia Louvado e agradecido É o nome do Senhor Mas, Amã Vendo isto, aleluia Glórias a Deus Foi até o rei Açoeiro, aleluia E pediu para que decretasse a lei Aleluia Aonde, aleluia Glórias a Deus Para que destruísse Para que acabasse com todo o povo judeu Ali, aleluia Naquela cidade Aleluia Louvado e engrandecido É o nome do Senhor Glórias a Deus Então o rei ali atendeu Aleluia Conforme a palavra Aleluia Que Amã ali havia falado com o rei Louvado e engrandecido É o nome do Senhor Mas, quando Mardoqueu Ficou sabendo Aleluia Deste fato Desta história Que já havia decretado Aleluia Glórias a Deus Já tinha sido assinado Pelo rei Aleluia Ali as cartas Aleluia Glórias a Deus Para exterminar Para destruir Com todo o povo judeu Aleluia Jesus nos diz A palavra do Senhor Que Mardoqueu Aleluia Se vestiu de saco Aleluia Glórias a Deus E todo o povo ali Aleluia Com grande pranto E luto E cramor Naquela cidade Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Então Mardoqueu Aleluia Mandou mensageiros Para ir até a rainha Esther Para lhe dizer O que tinha sucedido Aleluia Por através de Amã Aleluia Glórias a Deus Nos diz A palavra do Senhor Que Esther Aleluia Lhe disse Aleluia Pensou Que nada Ela poderia fazer Aleluia Glórias a Deus E a qual ela disse Aleluia Por falta de trinta dias Aleluia Não fui chamada Para ter com o rei É aquele que comparecer Apenante o pátio do rei Sem ser a tua permissão Aleluia Glórias a Deus Será morto Aleluia Glórias a Deus E eu não tenho sido chamada Para ir ter com o rei Aleluia Glórias a Deus Mas Aleluia Mardoqueu A disse Aleluia Se não Aleluia Tentar Se não Se te calares Aleluia Perante esse tempo O que seria Todos serão exterminados Serão destruídos Nos diz a palavra do Senhor Que a rainha Esther Se doeu Aleluia Por estas palavras Então ela enviou Aleluia Mardoqueu Mensageiros A Mardoqueu Novamente Ele disse A juntar em todo o povo Aleluia Por cerca de três dias Jejuar e orar por mim Aleluia Que eu também Minhas moças Jejuaremos E oreremos Aleluia Glória a Deus E vou ter com o rei Se perecer Perecer Aleluia Mas eu vou ter com o rei Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E nos diz a palavra do Senhor Que assim Esther fez Aleluia Jejumou Aleluia O povo Ali Mardoqueu Se reuniu Ali também O povo Para que jejuasse Em favor de Esther Aleluia Nos diz a palavra do Senhor Que ao passar Ali esses três dias Esther foi ali Ter com o rei Aleluia Glória a Deus Foi falar para o rei O que a mão tinha decretado Aleluia Glória a Deus E quando ela foi se aproximando Ali para ter com o rei No pátio Aleluia Nos diz a palavra do Senhor Aleluia Que o rei já Ela estendeu o cetro de ouro Para Esther E disse O que queres Rainha Esther Aleluia Louvado Seja o nome do Senhor Alabasteira E me canta Alabai Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Foi feito o decleto Aleluia Glória a Deus Agora queria falar com o rei E somente com o rei E com a mão Então ela Aleluia Teve ali a sabedoria Para preparar ali Um banquete Nos diz a palavra do Senhor E convidou a mão Aleluia E ao rei Aleluia Para ter Para participar Ali daquele banquete Aleluia Glória a Deus E ele foi Mas como Convidou somente a mão Aleluia O rei Para ter Neste banquete Aleluia Glória a Deus Então ao momento Daquela hora Daquele banquete Aleluia Diz a palavra do Senhor Que Esther Relatou ao rei O que tinha sucedido O que tinha acontecido Aleluia A qual a mão Mandou preparar Uma forca Para que Mardoque Eu fosse Forcado A labasteira E me canta A laba Na garápia Aleluia Glórias a Deus Então nos diz a palavra Glórias a Deus A qual a forca A qual a forca Que a mão Já tinha enviado Já tinha enviado Para exterminar As moças Mardoqueu Mardoqueu Juntou Nós mesmos Mardoqueu Nós nem se preocupamos Nós nem se preocupamos Aleluia De se preparar A nossa vida espiritual Porque o Senhor Está voltando Ele está voltando Para separar Os seus escolhidos Quanto das vezes Aleluia Nós temos pensado Nós não temos Se preocupado Em se preparar A nossa vida espiritual Temos se preocupado Mais com as coisas Terrenas Com as coisas Descarnadas Este mundo Que é tudo passageiro Aleluia Glórias Mas temos Esquecido De se preocupar Será que eu estou Andando na posição certa Será que eu estou Aleluia De acordo Aleluia Com o mandamento Da palavra Do Senhor Com a sã doutrina Com a santificação Acordida A palavra do Senhor Que sem a santificação Ninguém verá o Senhor Ninguém verá o Senhor Então é necessário Nós se preocupar Aleluia Em se santificar A nossa vida Em buscarmos mais A presença do Senhor De todo o nosso coração De todo o nosso entendimento De toda a nossa força Aleluia Glórias a Deus Porque não será vão Não será vão Aleluia Glórias a Deus Buscar a presença do Senhor Se preocupar E santificar a nossa vida Porque o Senhor Está voltando O Senhor Está voltando Aleluia Glórias a Deus Para separar Os seus escolhidos Aleluia Glórias a Deus Vemos o acontecimento Da volta do Senhor Acontecendo Em nosso meio Acontecendo Por toda a terra Então não é tempo De ficarmos Desapercebidos Não Vamos Aleluia Glórias a Deus Estar mais ligado No Senhor Aleluia Glórias a Deus A buscar a santificação Buscar a santificação Do nosso corpo Alma e de espírito Aleluia A viver a obediência A palavra do Senhor Para que o nosso tempo Aqui na casa do Senhor Não venha a ser vão Não venha a ser vão O nosso tempo Aleluia Glórias a Deus Porque Aleluia Glórias a Deus Sem a santificação Ninguém verá o Senhor Nos diz a palavra Do Senhor Que Ele vem buscar Um povo Aleluia Especial Zeloso E de boas obras Aleluia É de boas obras Será que as nossas obras Estão sendo perfeitas Perante ao Senhor Tem sido umas obras Boas perante o Senhor Aleluia Vamos se preocupar Se as nossas obras Têm sido perfeitas Perante o Senhor Porque se as nossas obras Têm sido más Aleluia Glórias a Deus Nós estamos correndo perigo Estamos correndo perigo De ficarmos do lado de fora Aleluia Glórias a Deus Então vamos se preocupar Se as nossas obras Estão sendo perfeitas Perante o Senhor Perante o Deus Aleluia Glórias a Deus Por isso Vamos cramar ao Senhor Em lamento Em choro Aleluia Glórias a Deus Vamos cramar Vamos buscar ao Senhor Constantemente Enquanto podemos achar Porque aleluia Brevemente Aleluia Se cessarão Brevemente Fecharão essas portas Aleluia Glórias a Deus Ai vai ser tarde demais Vai ser tarde demais Aleluia Glórias a Deus Para vir bater nas portas Aleluia Glórias a Deus Quando esta porta da graça Quando a porta da salvação Se fechar Aleluia Glórias a Deus Não vai ter mais oportunidade A oportunidade é hoje A oportunidade é agora Aleluia Não deixe para amanhã O que pode ser hoje Aleluia Glórias a Deus Porque nós não sabemos Qual é o dia Qual é a hora Que o Senhor Deus Há de voltar Para separar os seus escolhidos Glórias e honra E louvado seja o nome do Senhor Glórias a Deus Estava decretado Para exterminar com todo o povo judeu Aleluia Glórias a Deus Mas através do jejum Através da oração Do pedido Aleluia Da rainha Esther Aleluia Glórias a Deus O povo judeu Foram os livres Foi livre Aleluia Glórias a Deus E a mão A qual preparou aquela forca Ele mesmo foi enforcado Vemos nós também Aleluia Os planos do adversário E fora Aleluia Glórias a Deus Deus tem preparado Muitas coisas Aparentemente Muito boa Aparentemente Bonitos Aleluia Glórias a Deus Mas naquele grande dia Enganando o povo Enganando a nação Aleluia Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor E quantos estão Aleluia Cegos espiritualmente Quantos não estão enxergando Aleluia Glórias a Deus Aleluia Que as laços diabólicos As laços malignos Aleluia Glórias a Deus Os pratos que Satanás Tem oferecido Tem apresentado Aleluia Glórias a Deus Vamos estar em vigilância Vamos estar em vigilância Aleluia Glórias a Deus Porque o próprio adversário Que tem armado as ciladas Que tem armado os laços Que tem preparado As suas afrontas Aleluia Ele mesmo Aleluia Vai ser perecido Com seus planos Com seus projetos Aleluia Mas se nós estivermos ligados Ao Senhor Nós vamos ser salvos Vamos ser vencedores Aleluia Glórias a Deus Mas vamos ser ligados No Senhor Jesus Cristo Guardando os mandamentos Do Senhor em nossos corações Aleluia Glórias a Deus Vivendo a palavra do Senhor Conforme ela é Aleluia Conforme ela é Aleluia Vamos viver a palavra do Senhor Não vamos desviar Nem para um lado Nem para o outro Aleluia Glórias a Deus Mas vamos viver As escrituras sagradas Conforme o Senhor Tem relatado Porque diz a palavra do Senhor Passa os céus e a terra Mas a palavra do Senhor Não hão de passar A palavra do Senhor Há de se cumprir Aleluia Em toda a terra E vemos Aleluia Já Com nossos próprios olhos Aleluia Glórias a Deus As promessas do Senhor As palavras do Senhor Já se cumprindo Em toda a terra Aleluia Glórias a Deus Então vamos estar ligados Porque a qualquer hora E a qualquer momento As trombetas Soarão nos ares Aleluia Glórias a Deus E feliz será Aquele que estiver esperando Aquele que estiver esperando Este dia Tão marcado Aleluia Aquele que não estiver dormindo Aleluia Glórias a Deus Por isso hoje Momento agora De buscarmos Desse azeite Para nossas vasilhas Aleluia Glórias a Deus Conservar o azeite Para que as nossas lâmpadas Não venham a se apagar Hoje é de graça É de graça Este azeite O Senhor tem Abundância Para dar Aquele que busca Aleluia Glórias a Deus O Senhor tem Abundância Para dar Este azeite Para que as suas lâmpadas Para que as nossas lâmpadas Não venham a se apagar Aleluia Quando o Senhor Voltar Aleluia Nós podemos estar Com as nossas lâmpadas Glórias acesas Esperando o noivo Esperando a volta Aleluia Glórias a Deus Do noivo que há de voltar Por isso vamos se preparar Vamos se preparar Para encontrar Com este noivo Vamos se preparar Aleluia A noiva Quando vai encontrar Com o noivo Ela se prepara Ela se prepara Para encontrar Com o noivo Aleluia Glórias a Deus O Senhor é o noivo Aleluia Glórias a Deus Vamos se preparar Para ir encontrar Com este noivo Aleluia E o Senhor Está nos dando Esta oportunidade Ele está nos dando Tempo Aleluia Para se preparar Para encontrar Com ele Para tudo Nós podemos pensar Para todas as coisas Há uma preparação Primeiro Há uma preparação Aleluia Glórias a Deus Então vamos nós Se preparar Para encontrar Com este noivo Que é o Senhor Jesus Cristo Aleluia Glórias a Deus O Senhor Ele não cessa De avisar Aleluia Que brevemente Aleluia Essas portas A porta da graça Se fecharão Aleluia Grande será o lamento Para aquele Que ficar do lado de fora Hoje podemos dizer Se nós sentimos Uma dor Passamos momentos Difícil Nós já questionamos Já falamos Meu Deus Eu não suporto Esta dor Meu Deus Eu não suporto Esta agonia Aleluia Até quando Senhor Eu vou viver assim Aleluia Quanto das vezes Nós chegamos A falar Nós chegamos A reclamar A murmurar Quanto das vezes Aleluia Glórias a Deus E naquele grande dia Hoje o Senhor Ainda está conosco Aleluia Ele está do nosso lado Caminhando Passa a passo Conosco Nos ajudando A levar Essa cruz Tão pesada Aliviando A nossa dor Aliviando O nosso sofrimento Aliviando Esse fardo Aleluia Que para nós Parece ser Tão pesado Quanto das vezes Nós falamos Senhor Eu não aguento Levar esse fardo Parece estar Tão pesado Aleluia Glórias a Deus Mas hoje o Senhor Está nos ajudando A levar Está nos ajudando A carregar Aleluia Glórias a Deus Mas e naquele Grande dia Que o Senhor Recolher o teu povo Aleluia Glórias a Deus O Espírito do Senhor Será retirado De sobre a terra Aleluia Glórias a Deus O que será O que será Aleluia Este mundo De ilusão O que será Aleluia Para aqueles Que ficaram Alabastei De canta Rabanagarab Anda Labanagastupia A vontade Do Senhor É que nenhuma Alma se perca Que todas Venham Render aos pés Deles Porque ele Pagou por um preço Muito caro Ele deu a sua vida Aleluia Glória a Deus Por amor De toda a humanidade Aleluia Glórias a Deus Para morrer Por nossos pecados Aleluia Glórias a Deus Sendo santo Justo Aleluia O seu único filho Ele entregou Ele não poupou E nós falhos Miseráveis E pecadores Aleluia O Senhor Não poupará Não Hoje o Senhor Está poupando Aleluia Quantas vezes Nós caímos Aleluia Glória a Deus O Senhor Nos levanta Novamente Aleluia Glórias a Deus Levanta Meu filho Prossiga Carreira Prossiga Caminhada Aleluia Não pare Aleluia Não poupa Aleluia Glórias a Deus Porque grande Será a vitória O Senhor Tem falado Conosco Aleluia Glórias a Deus Quantas vezes Nós não temos Dado ouvido Aleluia Glórias a Deus Queremos fazer as coisas Do nosso próprio Entendimento Do desejo Do nosso próprio Coração Aleluia Mas não Vamos esperar No Senhor O que Ele tem Para cada um De nós É muito mais Além Do que aquilo Que o nosso Coração imagina É muito mais Além O que Ele tem Preparado Para cada um De nós Para aqueles Que vencer É muito mais Além Do que nós Imaginamos Amém Glórias a Deus Exaltado É o nome Do Senhor Para todas as coisas Há uma preparação E nós estamos O que? Nós estamos aqui Se preparando Para este grande dia Aleluia Glórias a Deus Dia da volta Do filho do homem Que voltar A separar Os seus escolhidos Vamos mesmo Se preparar A cada dia Mais e mais Para que venhamos Ser um desses Escolhidos Do Senhor Porque Ele disse Muitos são chamados Mas poucos São os escolhidos Então vamos lutar Hoje Vamos lutar Agora Vamos se preparar Para ser um desses Escolhidos Do Senhor Amém Assim como a rainha Esther Ela se preparou E foi ter com o rei E obteve a sua vitória Obteve o seu livramento Aleluia Não é diferente Também Em nossos dias de hoje Não Vamos se preparar Para encontrar com o rei Do rei Aleluia Para obter a nossa coroa Aleluia Garantida Pelo Senhor Porque Ele disse Aqueles que vencer Aleluia Será grande O vosso galardão Então vamos lutar Para ser um vencedor Em nome de Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Somente até que o Senhor Me ordena falar Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Glórias a Deus Graças a Deus Aleluia Aleluia Jesus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Resta nós agradecermos ao Senhor Por mais esta noite de vitória Vamos ter certeza Da nossa vitória garantida Nesta noite E viemos nesse propósito De cultuar o Senhor De adorar o Senhor Em espírito E em verdade Então vamos ter certeza Também que o Senhor recebeu O louvor que foi louvado A que a oração que foi feita Que o Senhor recebeu Aleluia Ele garantiu a vitória Na vida de cada um Nesta noite Em nome de Jesus Cristo Creia na sua cura Creia no seu milagre Nesta noite Em nome de Jesus Cristo Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Então vamos ouvir uma saudação Com a nossa irmã Wanda Aleluia Glórias a Deus A mãe do nosso irmão Eric Em nome de Jesus Cristo Glórias a Deus Eu cumprimento os irmãos Capazes do Senhor Jesus Amém Eu vou ler aqui um versículo Aqui no livro de Mateus Amém 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 Capítulo 26 Versículo 39 em diante Que diz assim E indo um pouco mais adiante Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai Se é possível Passa de mim esse cálcio Todavia não seja como eu quero Mas como tu queres E voltando para os seus discípulos Achou-os dormecido E disse a Pedro Então nem uma hora pudeste velar comigo Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade o espírito está pronto Mas a carne é fraca Aleluia Eu quero dizer para os irmãos Aleluia Glória a Deus Que quando Eu não conhecia a letra do hino Que o Eric fez Eu não vi nenhuma letra Que foi escrita Ele não me mostrou nem nada Mas quando eu vi ele cantando ali Falando sobre a madrugada Eu quero contar para os irmãos Um sonho que o Senhor me deu Esses dias atrás Eu sonhei que eu estava ali Na roça Aqui no portão Na minha casa E eu saia da minha casa Irmãos Eu via numa madrugada Muito linda Com uma lua muito bonita E eu ali Irmãos Naquele sonho Eu se foi me dado Uma oração Um poder muito grande Para me orar E quando eu orava Irmão Eu orava ali E pedia pela misericórdia Pelo povo de Deus E quando nós estávamos orando Aqui irmão Aleluia Ele estava louvando ali O Senhor falou Falou para mim Diga o meu povo Aleluia Glória a Deus Para orar pela igreja Orar pelo meu povo Aleluia Eu não ia falar isso aqui Irmãos Mas eu estou falando Aquilo que o Senhor me falou Para orar pelo meu povo Clamar pelo meu povo Aleluia E o Senhor me fez lembrar Daquele sonho Daquela oração Que eu fiz naquele sonho Irmão Aleluia E ali o Senhor Eu pedi Que o Senhor Tivesse misericórdia Do povo dele na terra Irmãos Aleluia Glória a Deus E como a irmã Acabou de pregar Esther ali Irmão Aleluia Glória a Deus Ela jejuou Ela convocou Ali um jeju Oração Para que o povo judeu Fosse salvo Aleluia Daquela perseguição Irmão Que eles queriam acabar Com o povo judeu Irmãos Aleluia Eu quero dizer Para a irmã Liane Que o Senhor Manda te dizer Irmão Para a irmã Orar muito Por esta hora E ter paciência Irmão Porque o diabo Vai levantar muito Contra a irmã Aqui Para a irmã Orar e ter paciência Eu digo para os irmãos Ore e tenha paciência Aqui irmão Tenha muita paciência Irmão Porque grande é a luta Aleluia Glória a Deus Grande vai ser a peleja Irmão O inimigo vai levantar De todas as formas Contra a vida Da irmã Aqui Mas a irmã Não desanime Não desanime Ore e busque o Senhor Os irmãos Aleluia Que tem vontade De orar Na vigília Irmão Faça vigília Vamos orar Irmão Vamos orar Porque o momento Irmão Não é fácil Na terra Para a igreja Jesus Naquele momento Irmão Que ele ia ser morto Por causa dos pecados Aleluia Glória a Deus Ele pediu os discípulos Para vigiar um pouquinho Para ele Mas eles não aguentaram Irmão Porque eles estavam Debaixo de uma pressão Muito grande Do adversário Ali E quando ele voltou Achou eles dormindo E agora Irmão Nós estamos Se aproximando Do dia do Senhor Nós estamos Aproximando Do momento Que Jesus vai voltar E Satanás Ele vai levantar Para pelejar Com a igreja Do Senhor Irmão Ele vai tentar Nós de todas as formas Irmão Aleluia Para irar O nosso coração Para fazer Irmão Aleluia Glória a Deus Nós contender Irmão Aleluia Glória a Deus Mas vamos voltar Irmão Vamos repreender Esse adversário Irmão Vamos lutar Contra isso Irmão Quando o diabo Atacar Nossa vida Quando o diabo Levantar Irmão Para fazer Contenda Irmão Para causar Irmão Desavença Entre os irmãos Porque ele sabe Irmão Que está chegando O momento Da igreja Irmão Aleluia Do arrebatamento Da igreja Irmão E ele vai lutar Conosco Aleluia Ele vai pelejar Irmão Nós temos que voltar Irmão Na oração No jejum Para nós vencer Irmão Porque nós vamos Ser tentado A igreja Vai ser tentada De todas as formas O diabo Não vai pelejar Com aqueles Que não está Na igreja Não Irmão Ele vai pelejar Com aqueles Que está aqui Irmão Para arrancar Para fazer Para desistir Desanimar Aleluia Glória a Deus Com todo Irmão Por toda A terra Essa luta Vai ser muito Grande Irmão Então vamos Orar Vamos pedir Para Deus Ter misericórdia Do povo Dele Como Esther Ela propôs No coração Dela Eu vou orar Eu vou jejuar Eu vou pedir Mesmo o reino Me chamou Mas eu vou lá Aleluia Vou interceder Pelo meu povo Então irmão Vamos interceder Um pelo outro Irmão Aleluia Vamos ficar Vigiando Irmão A todo momento Porque nós vamos Ser tentados E vamos sofrer A tentação Para nós cair Da graça E da fé Eu estou falando Aquilo que o Senhor Tocou no meu coração Para mim falar Eu não queria falar Mas eu estou falando Com advertência Para mim E para os irmãos Para nós orar E vigiar Aleluia Para nós não entrar Em tentação Para nós não perder A nossa coroa Depois de tanto caminhar De tanto andar De tanto pelejar Tanta luta E nós perder Tudo o que nós fez Aleluia Glória a Deus Vamos orar Um pelo outro E ser paciente Ter bastante paciência Porque o inimigo Vai pelejar Para nós Não ser paciente Aleluia Glória a Deus Eu agradeço A oportunidade Em nome do Senhor Glória a Deus Graças a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E mesmo Vamos nós Perseverar Mesmo Na oração Para que Vencemos As obras Satânica Três aflições Mas assim como Ele venceu Nós também Venceremos Então vamos Crer na palavra Do Senhor Que Ele é fiel Para cumprir Com a sua palavra Nós quando Às vezes Prometemos Algo E falhamos Não cumprimos Com o que Prometemos Mas o nosso Deus Não Ele é fiel Aquilo que Ele falou Aquilo que Ele prometeu Ele é fiel Para cumprir Então vamos Aguardar Com paciência No Senhor Vamos orar E esperar Com paciência Porque no momento Certo Ele chega Com o livramento E com a vitória Para o povo Dele que Assim clama Dia e noite E persevera Buscando a presença Do Senhor Então vamos nós Perseverar Se na oração Na obediência Ao Senhor Para que o Senhor Venha assim Cuidar de nós Até que Ele nos ajudou E vai continuar Nos ajudando Até o final Se assim nós Permanecer Até o fim Amém Vamos agradecer Ao Senhor Igreja Se colocou de pé Vamos agradecer Antes vamos Aquele que Trouxe a sua oferta Vamos ofertar A casa do Senhor Aleluia Jesus Aquele que tem Oferta A casa do Senhor Com alegria Que o Senhor Abençoe Abençoe Aquele que ajuda Com alegria Aquele que não tem Deus abençoe Também Da mesma maneira Em nome de Jesus Mas aquele que pode ajudar Ajuda a obra do Senhor Com alegria Porque o Senhor Abençoa E recompensará O dobro Em nome de Jesus Cristo Amém Irmão Léo Por favor Faça salvo Colhe nas ofertas Glórias a Deus Aquele que tem Apresenta ao Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Graça Vem abençoar Senhor a sua oferta Nesta noite O teu servo A tua serva Senhor Que está contribuindo Ó Pai Com a tua oferta Senhor Com o teu voto Nesta noite Para ajudar A sua obra Senhor Venha dar a recompensa Recebe nesta noite Ó Pai A oferta Da tua igreja Em nome de Jesus Cristo E confirma A vitória certa Em nome de Jesus Cristo Amém Jesus Amém Pode ofertar Com alegria Glórias a Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Graças a Deus Deus abençoe a presença Dos irmãos Aleluia Que vieram Cooperar conosco Aleluia Na noite de louvor Glórias a Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Vamos agradecer ao Senhor Para que todos voltem Em paz Abençoado Pelo Senhor Nesta noite Em nome de Jesus Cristo O Senhor esteve presente Em nosso meio E aonde o Senhor Deus está O milagre acontece Então vamos crer Aleluia Na nossa bênção No nosso milagre Aqui nesta noite Nós adoramos o Senhor Em espírito E em verdade Vamos ter certeza Na nossa vitória Nesta noite Em nome de Jesus Cristo Então vamos Agradecer ao Senhor Pela bênção E pela vitória certa Em nome de Jesus Cristo Agradecemos ao Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Graças te damos Ó Senhor Por mais esta noite De bênção E de vitória Senhor Eu te agradeço Ó Pai amado Pela vitória Da tua igreja Senhor Eu creio na bênção E na vitória certa Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Porque sim Ó Pai Que é onde o Senhor Deus está O milagre acontece O problema é resolvido Ó Pai querido Por isso eu creio Na vitória Nesta noite Porque eu creio Na presença Do Senhor Aqui neste lugar Ó Pai Ó Pai Ó Pai Venha confirmar Venha confirmar a vitória A vitória certa Na vida de cada um Nesta noite Ó Pai Que vieram Que vieram Que vieram teu encontro Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Que vieram teu encontro Que vieram teu encontro Que vieram teu encontro